Oh, deixa eu te falar um negócio que você nunca ouviu Rá blabadem den glubadem dom Sacou? 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 Rá blabadem que a certeza tem que alcançou objetivamente a verdade Confundiu imagem com realidade Então baixar bola, irmão, é ilusão Qualquer certeza, só lembrar o que acontece quando você tira o projeto da mesa Desenha modelar, projeta, planeja De acordo com todos os cálculos, isso deve sair do planeta Rá blabadem den glubadem dom Rá blabadem den glubadem dom Glubadem dom, cê viu a explosão É, imprecisão da representação Modelo, teoria, linguagem Nunca foram mais do que aproximação Bota o projeto e replaneja Ótimas redundâncias, checa os cálculos e veja como se comportaram Os componentes, os materiais, parece que é mesmo difícil descrever coisas reais Mas com isso não estou dizendo que todo esforço é inútil Que astrologia, astronomia, sua equivalência, sua maluca Ainda assim, as teorias científicas de meus sucessos não são fato E tem limites naquilo que eu explico, então imagina que eu deixo de lado Rá blabadem den glubadem dom Rá blabadem den glubadem dom Já dá pra parar de fingir que a quântica explica a sua motivação Seu sucesso ou não Sendo que nem a gravidade ela contemplar Ainda assim, as teorias científicas de meus sucessos não são capazes de fazer Ainda assim, as teorias científicas de meus sucessos não são capazes de fazer